Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta no GTA Online Fala galera, beleza? Tornado Big Air, bora lá! Tô pronto pra jogar Pronto, eu tô pronto, vou passar a galera aqui Vou passar a galera, ô galera Vambora Tá pronto, BFG? Tô pronto Simbora, morroide Meu zentoni é branco em Hoje eu vou de zentoni branquinho Nossa, cadê a saída? Cadê o checkpoint? 3 2 1 Peguei o zé bosta Nossa, tem que esperar a porta abrir Ai cara Caceta, deu uma chapada na porta Meu carro já começa amassado Opa Nossa, alguém deixou uma surpresa pra mim FG Play BR E aí? FG Play BR O que que tá acontecendo com o seu carro? Meu carro? Tô andando devagarinho Porque eu não conheço a pista Pra mim não bater Que ia causar catástrofe pior Nossa, 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 nossa Rampa aí Oh, rampa Yubi Bis Cai aí cara Cai aí, não explode Não explode Não explode Nossa, cai em cima do container Só comigo acontece isso FG cai em cima do container Boca e freiei com tudo hein cara Eu vi um loop na terminal da corrida É, já estamos chegando no loop O celular apareceu Como que você consegue ligar o celular? Ah, tem coisa que sai Eu consigo fazer E agora, madafoca? Vai Opa, chapeu Ah, foi escorregou Foi bater na porta né Aliás Que que é isso velho? Que que é isso velho? Vai e volta Vai e volta bem louco Vai e volta bem louco hein Uai Que coisa é essa meu? Aonde que é cara? Ih, você passou o checkpoint Mas aonde que é cara? Mas aonde que é cara? Ih, a galera ta fazendo rampa velho Me ferrei Me ferrei Olha, eu consegui passar o loop Boa Que cagada Não, agora sim Ai, agora sim Ai, zentorno hein Vai rodar igual um quiabo cara O que que tem zentorno velho? Será que os tias vão fazer um carque no rodo igual um quiabo? Segunda volta Jentorno no rodo igual um quiabo Errei a rampa do looping velho Looping, eu já fiz a rampa do looping Eu não fiz, demorei pra ver Vai cara Mas vai velho Ah, que lixo velho Ah, vou cair em cima da casa Maluco do céu Não sei como que errei a rampa velho Não entendi até agora Caraca, já tem gente chegando no final Não, como é que esses meninos é rápido? Olha o Heidney Olha os vícios E os viciados né? Tô chegando nas rampas de novo Tô chegando nas rampas de novo Dessa vez não vou errar cara O caminho né? O problema é o caminho que a gente erra É bem troll essa corrida Eu tô gostando bastante Gosto de corrida troll Mãe 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 Na realidade eu cheguei aqui há muito tempo Aí o cara que tá aí o barco aqui Bora, bora O bom do loop é que se você entrar nele já era Uhum Bom galera Quem gostou da corrida aí A corrida vai estar na descrição Deixa aí seu like, seu favorito Comentem, ajudem aí na divulgação O canal do Sam vai estar na descrição Fala tchau Sam Falou galera Até a próxima Abraço Até mais Fui